Olá, meu nome é Luiz Cabuza, sou aluno de administração da FECAP. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Balance Scorecard e como ele pode ser uma vantagem para a sua empresa. O Balance Scorecard é um sistema de gestão estratégica que ajuda as empresas a traduzir a sua visão e estratégias em ações concretas. Ele permite uma visão ampla do desempenho da organização, com indicadores de diferentes perspectivas e ajuda a alinhar as iniciativas e recursos da empresa com esses objetivos estratégicos. Para criar um BSC, é preciso definir objetivos claros em cada perspectiva, identificar os indicadores de desempenho mais relevantes para medir o progresso em relação a esses objetivos, esclarecer metas para cada indicador e definir as iniciativas necessárias para alcançar essas metas. É importante que todos os envolvidos na implementação do BSC estejam engajados e alinhados com a expectativa da empresa. Falando um pouco da história do Balance Scorecard, ele foi desenvolvido por Robert Kaplan e David Norton no início da década de 1990. Eles perceberam que o sistema de medição tradicional focava apenas em indicadores financeiros e não fornecia uma visão abrangente do desempenho da organização. Kaplan e Norton propuseram a abordagem do Balance Scorecard como sistema de gestão estratégica, que permitia às empresas medir e monitorar o desempenho em várias perspectivas, além da financeira, incluindo clientes, processos internos e aprendizado barra crescimento. Eles argumentaram que essas perspectivas são independentes e devem estar alinhadas para impulsionar o sucesso organizacional a longo prazo. O Balance Scorecard funciona uma estrutura para traduzir a estratégia em objetivos claros, indicadores de desempenho, metas e iniciativas, permitindo uma melhor comunicação, alinhamento e tomada de decisões estratégicas. Desde então, o Balance Scorecard tem sido amplamente adotado por organizações em todo o mundo, como uma ferramenta eficaz para medir, gerenciar e melhorar o desempenho estratégico. Como vocês podem ver, aqui nesse template de Balance Scorecard, nós podemos ver que ele está alinhado com o conceito do Balance Scorecard. Ou seja, a base dos indicadores, aqui na parte de aprendizado e crescimento, ele vai impactar a parte de processos internos, que por sua vez impacta os clientes, que por sua vez impacta a dimensão financeira. Então, vamos aqui falar um pouquinho sobre essa parte dos processos. Aqui na parte de objetivos, a gente pode ver melhorar o mise en place. Mise en place é um termo do francês que significa estar pronto. É basicamente você deixar todos os insumos e ingredientes da receita prontos antes de você cozinhar algo. Então, melhorar o mise en place antes da abertura do restaurante. Aqui, na parte de metas, reduzir em 30% o tempo para a produção dos pratos. Na parte de indicadores, tempo médio de produção dos pratos. Ou seja, vão conseguir acompanhar se eu estou batendo a minha meta ou não, através do tempo médio de produção de pratos. E a iniciativa, que é o que eu vou fazer para poder ter a melhora, é contratar uma consultoria de um chefe especializado em processos. Aí, vamos para a parte de processos internos, que vai ser impactada por essa de aprendizado e crescimento. Reduzir a taxa de devolução dos pratos. O objetivo. Na meta, reduzir para 5% a taxa de devolução de pratos até o final do semestre. Indicadores. Índice de devolução dos pratos. E, iniciativas, uso de sistema de comandos digitais. Ou seja, o garçom vai ter um celular, um tablet, que vai fazer o pedido do cliente e ele vai imediatamente para a cozinha. Assim, reduzindo o tempo. E também, com o tempo de produção de pratos diminuindo, eu vou ter um menor índice de devolução de pratos. Aqui na parte do cliente. Melhorar a experiência do consumidor dentro do restaurante. Metas. Alcançar NPS de 40 pontos até o final do semestre. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é NPS na parte dos indicadores. Mas, basicamente, é um sistema que significa Net Promoter Score. Seria você entender se o seu cliente, ele é promotor da sua marca, ele é neutro ou ele não gosta da sua marca. O indicador é o próprio NPS. E uma iniciativa é oferecer um aperitivo sazonal gratuitamente. Além do que foi falado aqui na parte de processo interno. Vamos lá. Na parte financeira. O objetivo. Aumentar a lucratividade do restaurante. Metas. Alcançar lucratividade média de 35% até o final do ano. Indicadores percentual do lucro sobre a receita. E a iniciativa é readequar os preços no cardápio para segmento premium. Isso só vai ser bem aceito para os clientes se nós estivermos oferecendo um bom serviço, se o restaurante estiver sendo mais falado, enfim. Então, assim, a gente consegue aumentar o preço e, consequentemente, aumentar a lucratividade do restaurante. Então, basicamente, isso é um exemplo de bancário e a gente vai estar falando um pouquinho sobre os indicadores agora. Na perspectiva financeira, tem alguns exemplos como, por exemplo, a receita total, que é a soma de todas as receitas geradas pela empresa em um determinado período. A margem de lucro, que é a diferença entre a receita total e o custo dos produtos vendidos, expressa como uma porcentagem da receita. O ROE, o retorno sobre o investimento, que é a relação entre o lucro líquido e o investimento total da empresa, expressa como uma porcentagem também. O CPV, o custo dos produtos vendidos, que é o custo direto de produzir ou fornecer um produto ou serviço. E o fluxo de caixa operacional, que é o montante de dinheiro gerado ou usado pelas atividades operacionais da empresa em um determinado período. Indo para a perspectiva do cliente. Tem a satisfação do cliente, que é medida na satisfação geral do cliente com a empresa, seus produtos e serviços. A taxa de retenção dos clientes, a porcentagem de clientes que continuam comprando ou usando os produtos e serviços da empresa ao longo do tempo. O NPS, o Net Promoter Score, que é uma medida de lealdade do cliente calculada com base na pergunta, em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar a nossa empresa para um amigo ou colega? Sendo 9 ou 10 o cliente sendo promotor, de 8 a 6 o cliente é neutro e de 0 a 5 o cliente é detrator, ele não gosta da sua marca ou empresa. Tempo médio de resposta ao cliente, é o tempo médio que leva para a empresa responder as solicitações dos clientes. Participação de mercado, o market share, é a porcentagem do mercado total que pertence à empresa. Aí, a perspectiva dos processos internos. O tempo médio de entrega do produto ou serviço, é o tempo médio que leva para a empresa entregar um produto ou serviço aos clientes. A taxa de defeitos ou retrabalho, é a porcentagem de produtos ou serviços que precisam ser retrabalhados ou corrigidos devidos a defeitos. Produtividade da equipe, é a medida da eficiência da equipe em produzir ou fornecer produtos e serviços. E o ciclo de tempo do processo, é o tempo necessário para concluir um processo específico desde o início até a conclusão. A parte de eficiência operacional, é a medida da eficiência geral da empresa em realizar suas atividades operacionais. E por fim, a perspectiva de aprendizado e crescimento, é o nível de satisfação dos funcionários, é a medida da satisfação geral dos funcionários com a empresa e ou seu trabalho. Taxa de rotatividade de funcionários, é a porcentagem de funcionários que deixou a empresa em determinado período. Para restaurante, que foi o exemplo que a gente usou, a gente pode dizer que um ano seria o ponto de quebra ideal para essa taxa. Horas de treinamento por funcionário, é o número médio de horas de treinamento recebidas por cada funcionário em determinado período. Em restaurantes também, a gente diz que um treinamento anual é o ideal para sempre estar renovando os skills da equipe. Índice de inovação, é a medida da capacidade da empresa em desenvolver e implementar novas ideias e soluções. E a capacidade de adaptação às mudanças, é a medida da capacidade da empresa em se adaptar rapidamente às mudanças no ambiente externo. Então, basicamente, esse é o BSC por cima. Então é isso. Se você se interessou por BSC, eu recomendo você a ler o livro Mapas Estratégicos, do David Kaplan e do Robert Norton. E é isso.